Ninguém quer saber de nós, eles nos tragam nem por barata Jodas, afeição, minha voz, porque ainda sofreu nesse açucata O povo é oprimido, há pouco isso acabar Acerto como um panzelo e me sinto aflutuar Virastonão 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 Eu me sinto mais na nossa alma Eu me sinto mais na nossa vida Eu me sinto Ando nesse sky Ando nesse sky Porque eu sou astronauta Eles me pisavam por pisar var roupas falsas Hoje tenho a Nike no TED, tá tudo bem bro Fim as roupas cara quando subo os meus pés bro Cinco da matina e eu ainda nem dormi Mas num voo alto já parece o Aladim Tô forte e são mundos tipo só princíplezim Tô longe da terra like a Yuri Gargarin Quantas de 80 já me querem rebaixar? Nunca lhe fiz nada, está sempre a me ameaçar Eu nasci aqui mas já me querem expulsar Me dão uma rasteira e me matam na calça Muitos passam na jeans e a minha dick virou astronauta Da forma que tamo é ligeiro esse beat E o beat já ia dizer que isso é falta Mas manda fote Todos os meus vistas apaixonam com a mani Põem o culeira nas namoradas Ou se não vá mudar um giro pra ta honey Os bolsos comem mais do que eu da forma que tamo ficas gordos Tamo a fazer moves muito rápido que se tu tentas ainda ficas tonto Hum, bula tá muito suando Hum, cada dia eu tô mais louco Eu tô a construir o meu império e só me encontro sentado no trono Eu me sinto mais do nada 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 Tchau, tchau.